Olá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vamos falar um pouco de uma das minhas bebidas favoritas, o café. Ok, eu vou fazer um drink com café, eu vou dar uma esfumadinha, esse é um drink gelado, uma coisa que o brasileiro não está acostumado a tomar, né? Que é o café gelado e eu amo de paixão, porque nosso país é um país tropical. Claro, vou deixar bem claro, de manhã, quando eu acordo de manhã, eu brinco aqui em casa que a alma só vem pro corpo depois que eu tomo minha xícara de café quente, né? Óbvio, o café quente tem super valor, mas o cafezinho gelado também, gente, é muito interessante. Então, enquanto eu vou aerar esse leite, que o leite gelado é mais difícil de aerar, esse aparelhinho é legal, mas não é um aerador profissional. Vai um certo tempo aqui, tá bom? Mas sem esforço, sem esforço. Se você tiver o seu aerador, é mais fácil. Se você não tiver, você vai fazer esse drink sem, não é alcoólico, tá? O drink não é alcoólico. Você vai fazer o drink sem aerar o leite, é só colocar o leite, tá bom? Eu vou fazer um cappuccino gelado, né? Um pouco abrasileirado, porque tem coisas que no cappuccino italiano não existe. O cappuccino italiano nada mais é do que um leite aerado no café, né? E aí, se você não aerar o leite, você colocar o leite puro, como tá aqui, ele é um café láter, ok? Não sei se vocês lembram, mas eu sou barista. Entre outras coisas da minha vida, eu também tenho certificação como barista, né? Enquanto eu tô batendo aqui, eu vou falar um pouco sobre o café, eu vou contar algumas dicas de café, como fazer o café corretamente em casa, né? E nós vamos bater um papinho aqui e eu vou aerar esse leite, ok? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a torra do café, tá? Já tá aerando, mas barulho não tem. A torra do café, a gente fala, o brasileiro fala muito que ele somente que vai para os Estados Unidos, que o café dos Estados Unidos é chapéu. Ok, é chapéu. Porque ele é uma torra inferior à nossa. Inferior que eu digo é, o nosso fica um pouquinho lá no forno, vamos dizer assim, né? É uma torra média para um pouquinho acima. Às vezes, em alguns cafés, um pouquinho acima. Então, por isso que o nosso café tem uma tonalidade, parece que ele é mais forte. Ele não é mais forte, ele é torrado por mais tempo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os grãos que tem nos Estados Unidos são sensacionais. Sensacionais. Porque o Brasil tem umas de região, principalmente onde eu moro hoje, Minas Gerais, né? Tem uma região produtora maravilhosa de café. Esse café é um café que eu vou provar ainda. Eu comprei, estava em promoção, não ganhei não. Não é patrocínio, não tem patrocínio, não tem nada. Nem posso dizer se é bom ou se é ruim, tá? Eu comprei, estava em promoção, falei, vou experimentar os três tipos. Porque eu estou fazendo muito isso aqui. Tem muito café bom. Muito café bom. É uma coisa impressionante. Tanto queijo quanto café aqui, eu estou ficando doida, né? Então, eu vou provar esses três cafés. E eu quero falar depois com vocês. Deixa eu terminar a torra. Eu quero falar depois com vocês sobre as diferenças de café, tá bom? Bom, então é isso. O problema, a diferença do nosso café pro-americano é a torra. Um pouco mais torrado, ele vai ficar mais escuro. E se não tiver torrado o suficiente, você pode botar um pacote desse para 100ml de água. E você não vai deixar o seu café forte. Ele não vai ficar pretinho que nem a gente gosta, tá bom? Então, essa é uma das diferenças. Deixa eu deixar isso aqui, que ele vai bater. Quando o meu leite está batendo aqui, eu vou falar um pouco sobre café. Café é basicamente como vinho. Tem terroir. Ele também tem um terroir. E aqui vocês estão vendo três cafés diferentes. Esse aqui é sul de Minas. Esse aqui é cerrado mineiro. E esse aqui deve ser a chapada, com certeza, chapada de Minas. Então, cada um desses cafés vem de uma região diferente e tem uma especificação. No sabor, na acidez. Todos eles são torra média, né? Então, por exemplo, quando você vai comprar um café, ele tem aqui um furinho. Esse furinho nada mais é para você sentir o aroma. Aroma te agradou? Beleza. Então, aí, aqui atrás, eles têm todas as especificações do café. Esse aqui, por exemplo, vem de uma altitude média de 900 metros. Com macidez média, notas sensoriais, frutas amarelas caramelizadas com chocolate. Agradou o teu paladar? Prova. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu estou tomando vinho, eu estou tomando café. Então, mais fácil botar o café no coador e coar. É. O que eu estou falando para você é que existem diferenças de café. O café como vinho é muito estudado. O café como vinho tem somerinha de café também. Não é esse nome, tá? Tem outro nome que agora eu esqueci. E não força a amizade, porque a pessoa já faz tempo que não trabalha como barista, né? Mas, assim, o que que eu... São duas coisas que eu quero dar essas dicas para você. O aroma do café, você vai conseguir sentir aqui. Vê aqui nas especificações, todos eles têm. Esse aqui é premiado. Esse é o café premiado, tá? Pesquinha tem prevenção, tem. Ó, todos eles têm as especificações. Esse aqui, só para você ver. A elevação é maior, 950 metros. A acidez também é de média para alta, então ele é um café um pouco mais ácido. E tem novas sensoriais de cor de laranja, frutas amarelas com caramelo, ok? Então, só para vocês terem uma ideia de como é o mundo do café. Uma coisa que eu quero falar sobre o café, e já vamos parar por aí. Esse café, por exemplo, é 100% arábica, ok? Arábica é um tipo de grão. Tem um arábica robusta, são os mais comuns dentro do mundo cafeeiro, tá? Eu sou super fã do arábico, super. Eu gosto do aroma para mim. No meu paladar, para mim, ele me agrada demais, tá? Então, tá, esse aqui é 100% arábica. Qual é a diferença desse para um café mais barato no mercado? Esse é o big deal da coisa, né? Por que eu vou pagar mais caro no café? Porque é lógico que ele é mais caro que um café, um outro café mais comum, né? Esse café só tem grão de café. Ah, que é um barrilhinho dele, é bom. Só tem grão de café. Ele não tem folha, ele não tem semente, ele não tem grãos que estão quebrados, que passaram da maturação. É assim, não é resto, ok? Ah, é ruim o outro café? Não, não. Tem gente que gosta. Aqui no Brasil, você toma muito aquele outro tipo de café. A maioria das pessoas adora. Você quer continuar tomando, ele toma. Eu estou querendo só abrir um pouco o horizonte para vocês mostrar algo diferente sobre o café que pode chamar a sua atenção aí. De alguém, com certeza, vai chamar. A minha chamou, né? Como eu gosto de café. Então, eu quero mostrar só essas diferenças para vocês. Aqui em casa mesmo, às vezes eu estou... Eu vou para o grão, eu... O meu café da manhã, o meu primeiro café da manhã, ele tem que ser um café bom, ok? Então, assim, eu compro o café e às vezes ele fica mais claro. Ele não é uma torra média, né? Mas o sabor dele é sensacional. Minha mãe fica doida. Eu quero café preto. O meu café tem que ser preto. Então, assim, vai. Vai na vibe que você gosta. Eu estou dando dica para quem quer, principalmente, experimentar alguma coisa diferente. E o leite continua batendo aqui, ó. Continua batendo. Agora, uma dica para quem quer, vai fazer o cafezinho de coador, né? Principalmente de coador. Água. Vamos lá. Se você conseguir água filtrada, você vai melhorar muito o sabor do seu café. Água de torneira é meio complicado, mas se você tem um filtro na torneira, usa essa água filtrada para esquentar. Aí, você vai colocar água para esquentar. Ok. Não deixa... Agora, 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 agora. Agora, agora. Não deixa a água ferver. Ela não pode ferver. Ela queima o café. Olha só. Então, assim, começou aquelas bolinhas. Dizinho. Começou de bolinha? Tá. Desliga. É aí que você vai coar o café. Aí, ferveu, Ana. Embarquei. Estava conversando com a vizinha. Estava olhando o celular básico, né? Ferveu. Ok. Deixa ela lá parada. Cinco minutinhos. Para ela parar. Para ela ter uma temperatura de 60, 70 graus centígrados. Para ela não queimar o seu café. Ah, mas o café já está em pó. Ele queima. Você nunca fez isso? Bota lá no fogão. O café com o pozinho. Deixa lá. Você vai ver se queima ou não queima. O café é hidrossolúvel. E por ser hidrossolúvel, é um crime. Ai, agora eu vou lavar em outra polêmica. Hoje é dia da polêmica. Mas, assim, para quem tem gastrite, azia, problemas de estômago, pelo amor de Deus, não tome café de cafeteira. Por quê? Quando você coloca o café na cafeteira, ele é hidrossolúvel. O que você faz? A produção de cafeína aumenta, assim, estupidamente. É um número alarmante. Tá? Então, o que você tem que fazer? Coou? Toma. Garanto para você que você não vai ter dor de estômago. Nem azia por causa disso. Tá? Agora, se ficar na cafeteira... Você já lavou a cafeteira depois que o café ficou lá metade do dia? O que que tem lá? Um borrão preto, né? Mancha toda a cafeteira. É isso. É esse o problema. Voltando lá. A água esquentou. Como é que você vai fazer? Vamos supor que isso aqui fosse meu filtro. É o meu coador. Eu tô aqui com o café já colocado, né? Bonitinho, assim. Lindo a instrução da embalagem. Quantidade de ml, extra colher de sopa, normalmente. Você derruba assim, né? A água. Você vai... Uh! Não. Não. Você tem que fazer movimentos circulares. Por quê? Você tem que começar a pegar de fora pra dentro. Até... Sabe a história da farinha? A gente abre espaço, coloca o ovo. E aí vai juntando, juntando, juntando. Até falando que... Pois é, é a mesma coisa o café. Você vai colocando de fora pra dentro movimentos circulares. Isso não vai queimar o café. Não vai queimar o café. Ele vai trazer aroma. E vai trazer paladar pra você, pra sua família. Aquele cheirinho gostoso. Opa, tá coando café em casa. É isso. Traz guarouca, traz paladar. Você quer esquentar... Você quer botar numa garrafa térmica? Você vai fazer... Você fez como não usa a garrafa térmica? Eu uso. Eu uso, mas assim, eu dou um prazo pra ela. Eu dou um prazo. Café da manhã. Tem muita gente em casa. Eu não fico passando e nem deixando a cafeteira lá, que também é a mesma coisa. Você deixa a cafeteira lá, esquenta... Porque a minha é elétrica, né? Você deixa ela lá, o café vai virar... Vai virar cafeína do mesmo jeito, tá? Então, o que que eu faço? Vou, esquento a garrafa térmica, jogo água quente. A garrafa térmica, jogo fora, coloco no meu café lá, 40 minutos. No máximo, eu deixo 40 minutos. Agora, assim, não, eu não me importo. E, bom, eu me importo. Você vai ter... Pode ter uma azia, pode ter uma taquicadinha, porque a cafeína provoca taquicadinha, né? Calma, eu não quero assustar ninguém, por favor. Não é nada disso. Seu médico vai ser a melhor pessoa pra falar sobre isso. Mas a cafeína, ela causa algumas coisas. E a cafeína, você não tem só no café. Tem no café, tem no chocolate, tem no chá, tem no cigarro. Tem em vários lugares, né? Vários lugares que possuem o cafeína. Eu tô deixando aqui em cima pra fazer isso pra mim, tá? Então, é assim que se faz o café em casa, numa boa, tranquilo e com muito sabor. Quando a gente fala de cafeína, pelo que eu contei aqui pra vocês, pelo que eu falei pra vocês, qual é o café que vocês acham que é o mais saudável? Pra qualquer pessoa, né? Qual é o café? Que tipo de café é o mais saudável? E se eu falar pra vocês que é o expresso? Lógico, qual o contato que ele tem com a água? Rapidíssimo. Aí, é café forte. Quer dizer, é um café forte? É um café forte. Primeiro que o grão é forte. A torre é diferente. Pra um café expresso, pra uma prensa francesa, pra um coador, tudo. A moagem pode ser diferente. A torre, a moagem com certeza é diferente. A torre pode ser diferente. Então, tem. É um mundo. Café é um mundo. Daí eu vou ficar falando aqui horas e horas sobre o café. Né? Mas por que o expresso? Porque o contato dele com a água é muito rápido. Você, ele tirou ali na máquina, entregou na tua frente, você tomou. Então, não dá tempo. Como ele é hidrossolúrgico, não dá tempo dele produzir a cafeína. Não dá tempo, não dá tempo. Ele fez um pum. Falei, nossa senhora, o que que aconteceu? Agora, o expresso. Vamos falar um pouquinho do café expresso. Eu preciso corrigir uma coisa. É. Expresso se escreve... Café expresso? Café expresso. Se escreve com S ou com X? Ah, muita gente está achando que é X, né? Não. Não. Esse expresso com X é o cometa expresso. É o sedex expresso. É alguma coisa rápida. Vamos, vamos, voando. Não. O expresso do café é com S. Primeiro porque esse expresso é uma palavra italiana. Né? Então, esse expresso vem de espremido. O café é espremido na máquina. O pó com aquela máquina é espremido. Então, é expresso com S. Por favor, corrija isso. É assim, ah, mas eu não falo português. Você escreve capotino com dois PCC e I, N, O. Aí, então, você faz. Né? A gente escreve um monte de palavras na língua original aqui no Brasil. A gente usa um monte de sigla americana. Escreve direito. Por que que no café vocês vão fazer isso comigo, gente? Eu já me recusei a tomar café em lugar que está descrito expresso com X. Eu já me recusei. Eu posso me recusar. Eu sou um consumidor chato. Eu sou um consumidor chato. Eu posso me recusar. Agora, quando você fala que tem barista no lugar e continua escrevendo expresso com X, você não tem barista. Você não tem barista. Porque não é possível. Todo barista sabe expresso se escreve com S. Tá? Então, essa é uma coisinha básica. Uma explicação do porquê da palavra. Por que ser dessa maneira, né? E não um expresso rapidão cometa. Eu adoro essa rápida cometa. Acho massa. Nem viagem, mas Joana, mas adoro. Então, assim, agora está quase pronta aqui a minha espurrinha. Agora eu vou sossegar. Vou pegar os meus ingredientes. Vou colocar aqui. Nós vamos fazer o nosso caputino, entre aspas, porque eu vou dar um toque abrasileirado. Então, agora vamos ao que interessa, tá? Aqui eu tenho meus cubinhos de café congelado. O que foi isso? Fiz o café. Sobrou na cafeteira. Eu fui colocando em forminha de gelo. Eu vou fazendo assim, um café com várias outras coisas, né? Esse café, nós trouxemos do Egito, né? Que também tem uns cafés bem interessantes naquela região ali da Ásia. Porque eles tomam com o pó no ecoado. O café turco é assim. Eu provei lá num lugar que eu fui lá. Nem lembro que cidade lá do Egito. E eu provei esse café turco. Eu tinha muita curiosidade de tomar. É interessante. Assim, eu prefiro o nosso ainda. Mas é interessante, né? Então, o que eu vou fazer com esses cubinhos? Ah, não. Antes de fazer isso com cubinhos, peraí. Aí, primeiro a entrar com um toque brasileiro. Ou, como eu falei, o cappuccino é o leite batido com o café. Nós estamos fazendo um cappuccino gelado. Brasileirado. Eu tenho aqui uma calda de café. O que eu coloquei aqui? Duas colheres de sopa de açúcar. Três colheres de chocolate 70% em pó. Em pó. E três colheres de sopa de água. Misturei na panela, né? E vem um pouquinho no fogo. Só pra dar uma misturadela boa pra dissolver o chocolate. Aquele mais vizinho de dissolver. Tá frio. Já tá frio. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma decorada aqui, ó. Uau. Olha a calda grossa. Sabe? Que nem você faz com... Ah, belê. Que nem você faz com milkshake. Não é? Aí eu vou colocar aqui o café. Não tem açúcar. Ah, você toma café sem açúcar? Não. Eu tomo café com açúcar, eu tomo café sem açúcar, eu tomo café gelado. Eu tomo café... Sem café é mentira. Boto café. Agora deixa eu dar só mais uma espumadinha rápida aqui. Na frente. Porque o meio dele, ele tá quase virando manteiga. De tanto tempo que a gente tá conversando aqui. Agarramos num papo, como diz o mineiro, né? Agarramos num papo aqui. Tá quase virando manteiga. Ok. Deixar aqui. Minha mão tá suja de café. Desculpa, gente. E aí, assim. Eu vou jogar o leite. Meio de ladinho. Assim como quem não quer nada, pra ver se a espuma... Ah, ela tá bem. Eita, que teve uma remoto aqui de café de leite. Pode ser leite vegetal? Pode. O meu é leite de vaca mesmo. Pera aí. Me dá uma segura pra eu lavar minha mão. Lavei a mão. Então, olha aí. O drink é esse. Você pode dar uma mexidinha aqui pra eu dar uma dissolvida rápida. O chocolate também pegar. Porque a única parte que tem açúcar aqui é o chocolate, tá? E olha, já mudou a coisa. Ai, que delícia. Meu Deus. Que cheiro. Deixa eu falar uma curiosidade sobre esse café do Egito. Eu já identifiquei dois aromas nele, tá? Tem duas especiarias nele. Um é a cardamom e a outra é a canela. Eu vou tentar, num daqueles cafés que eu mostrei pra vocês, tem um amigo que eu tô de olho, pra tentar reproduzir esse café egípcio com o nosso café brasileiro. Vamos ver se dá certo. Eu já guardei um pouco do egípcio aí pra depois fazer os testes, pra ver se tá similar. Vamos ver se vai dar certo. Se você quiser botar álcool aqui, põe bains. Bains super combina com café. Mas super combina. É uma coisa assim que eu acho sensacional. Ah, não quero bains. Põe um amareto, um control. Hum, laranja, chocolate, café. Ótimo. Então assim, tem algumas opções que você pode fazer. Gosta do chantilly? Carrega no chantilly aqui. Eu sempre tiro o chantilly. Eu vou deixar aqui no meu chocolatinho. Eu podia colocar esse negócio pra ficar bonitinho, mas vocês me desculpem. Não tô com paciência nem pra esperar a tarraxar. Ai, que fresquinho. Gente, obrigada. Obrigada, café, por você existir. São Paulo já foi. A capital do café, mas Minas, Egito, África, Colômbia. Toda a África, né? Etiópia, toda. Obrigada por vocês cultivarem o café, esse ouro maravilhoso. Até a próxima. Até a próxima.